Ai galera, o Fett tá ali, falou que ia fugir pras colinas, vamos botar um terror nele, botar um terror no Fett agora, olha ele lá, de coxa ali E agora maluco? E aí parceiro? Tu não ia fugir pras colinas mesmo? Não, você tava lá, eu tive que fazer né velho E agora? Eu vou ter que chamar o bonde pra te pegar agora? Vamos jogar nosso game só parceiro, tá suave aí, já fui cobrado hoje, não preciso ir mais não Então já é, tá tranquilo